Criança na bateria é sinal de brincadeira, né? Mas a conversa aqui é sobre coisa séria, mesmo que tenha música e diversão. Por isso, autoridades no palco e um convidado que chama a atenção. O mosquito Aedes aegypti, em tamanho mais que natural. Os mosquitinhos são alunos da escola estadual São Pedro e São Paulo, que hoje saíram da sala de aula para aprender mais sobre febre chikungunya, zika vírus e dengue. A campanha nacional lançada hoje alerta para as consequências das infecções provocadas pelo mosquito. E conscientizar a sociedade da importância do trabalho de cada cidadão, de cada cidadã, no combate ao mosquito, evitando a proliferação do mosquito, eliminando criadouros, combatendo a forma alada, que é a forma adulta que transmite a doença. O Ministério da Saúde investiu na compra de 150 veículos para ajudar no combate e prevenção ao mosquito. Em todo o território nacional, Minas vai receber 10. Minas Gerais tem uma situação peculiar, porque saltou do segundo lugar para o primeiro lugar no ranking nacional do número de casos de dengue, suspeitos de dengue. Nós tivemos no ano passado 173 mil casos e nos primeiros 11 meses de 2016 já temos 526 mil casos. Em Belo Horizonte, segundo a Secretaria de Saúde, a situação está mais controlada. Nos últimos meses, houve redução nos casos registrados, mas é preciso continuar na prevenção. O ciclo do mosquito é muito rápido nessa época do ano, não mais do que 10 dias. Então, é de muita importância que nós continuemos com as ações públicas, mas com a participação da comunidade. A partir de hoje, toda sexta-feira, é dia de mutirão de limpeza. O representante do governo federal acompanhou os agentes de saúde em uma vistoria. Um equipamento novo que utiliza uma câmera para identificar os focos do mosquito, onde é difícil chegar, está sendo usado pela primeira vez.